Ei, quem foi que viveu o Guaraná todo, hein? Me. Poxa, Eric, a gente queria também. Isso aqui é preciosidade, sabia? Você podia ter deixado um pouquinho pra gente, né, filho? Por que você não deixou pra gente, amor? Porque eu tava muito thirsty. Ué, mas thirsty é pra tomar água. Não. A única coisa que mata a sede é água. Érico, você sabia que a gente gosta também dessas coisas? Não, é porque eu queria, amor. Eu queria muito, muito. Mas você tem que dividir com as pessoas, meu filho. Então eu tô bem. Já tomou. Mas você tem que aprender a dividir. Você bota um pouquinho pra você e depois você guarda o resto pros outros também. Você entende? Você entende por que que tem que dividir? Hum? Você entende por que que tem que dividir? É, porque eu queria que ir embora não, é me agora. É, porque eu queria que ir embora não, é me agora. Se você pudesse voltar no tempo, no momento que você abriu a geladeira e botou o Guaraná no copo pra você, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria e botaria um pouco no copo pra Mia, um pouco pra mamãe, um pouco pro papai também? Hum, hum, mas eu não estava realmente pensando muito sobre isso, então... Gente, você não tá pensando nisso, né? Por que que você não tá pensando nisso? É porque o Guaraná é muito, muito, muito grande. Mas você também tem que considerar as pessoas... Mas você tem que considerar as pessoas que te amam e que você ama também. Eu pensei sobre o Guaraná, 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 o Guaraná. E por que? O que você quer muito, você realmente quer? Mas você precisa guardar pras pessoas que te amam, que te cuidam e que você também ama, sua família. Mas eu esqueci. Tudo bem, tudo bem, acontece, né, meu amor? Acontece, né? Não foi por mal, papai. Muito bonitinho. Obrigado.